Os policiais tinham como alvo o seu esposo, mas ele não estava lá no local. Na residência, o que é que eles encontraram? Celular com restrição de roubo, além disso, desvio de energia elétrica. O popular gato, lá tinha gato, moço. Detalhes com o Ivan Lima, que está aqui ao vivo com a gente. O Ovo de Guiné já está comigo, trazendo informação e notícia direto da Zona Nervosa. Conta pra mim os detalhes dessa. Matéria Ivan Lima. Exatamente no esporte, nós conversamos com o delegado Samuel Silveira. Ele e sua equipe, no 11º Distrito Policial, foi até a residência, no Parque Universitário. Como você bem disse, o alvo era o esposo da mulher. Mas ao chegar lá, ela assumiu os ilícitos que foram encontrados em sua residência. Ela foi encaminhada para a central de flagrantes. E aqui, ela ficará à disposição da justiça, pois foi feito aí todos os procedimentos em seu desfavor. Detalhes, você acompanha agora aqui, no Pipoco de Audiência, no número 1, o MN 40 graus. O 11º Distrito Policial, iniciando as investigações em torno de uma residência que funcionava como tráfico de drogas na região do Parque Universitário, conseguiram tirar de circulação uma mulher acusada de estar nessa residência. Residência essa que foi constatado o furto de energia elétrica, além de celulares roubados, onde ela assumiu a autoria. O marido dela é investigado por tráfico de drogas. Essa moça, ela está inserida numa investigação de tráfico de drogas e pertencimento à facção criminosa na região do Parque Universitário. Na manhã de hoje, dando cumprimento a um mandado de busca, nós conseguimos chegar a essa residência. O principal alvo, que era o marido dela, não se encontrava. E lá nós flagramos uma situação de furto de energia e conseguimos apreender um celular que havia sido roubado. E diante disso, não havia outro comportamento que não fazer a condução. As investigações, naturalmente, vão continuar. Todas elas foram ensejadas por meio de uma denúncia anônima. Parte dessas denúncias também dão conta do acompanhamento dela nas situações envolvendo o marido. Então, a gente vai agora continuar as investigações, sempre repetindo que o alvo principal era o esposo. Mas na situação presente, ela assumiu para ela a responsabilidade, inclusive, do celular roubado. Ela se encontra aqui na central de Flagrantes, onde passará por todos os procedimentos e, consequentemente, a audiência de custódia. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Pois é, né? Quando você se envolve com gente que não presta, mesmo que você não faça alguma coisa errada, acaba respingando em você. Se ela tem culpa no cartório ou não, a polícia é quem vai dizer. A investigação por parte da civil é que pode afirmar isso, Ivan. Exatamente. E aqui a mãe ainda tentou argumentar, veio aqui conversar com algumas equipes de reportagens, dizendo que o celular tinha documentação. Só que o dela, sim, tinha documento. Mas o outro celular encontrado em seu poder não tinha, inclusive, tinha restrição de roubo. E ela assumiu esse crime também como o furto de energia elétrica. Por isso, ela foi autuada em flagrante. Maria Fernanda, como é conhecida, vai ficar agora à disposição da justiça. E as investigações irão continuar em torno do alvo. Que o delegado Samuel deixou bem claro que vai continuar até fazer com que a prisão, de fato, aconteça. Volto com você e qualquer informação, qualquer novidade, 941-7777, a nossa equipe vai até lá. E vai mantê-los bem informado, meu querido Luiz Fortes e toda a equipe aí. E se não tiver nada, pode chamar o Aconteceu nas Ruas. Vamos criar, é melhor. Aconteceu, nós vamos criar, né? Aconteceu nas ruas. Pelo menos para ver se entra mais um.